A motorista desse carro sofreu ferimentos, foi atendida por uma equipe dos bombeiros e encaminhada ao pronto atendimento da Cidade Norte. O acidente foi no bairro Alvorada, perto das 10 horas da manhã, e envolveu esse carro conduzido pela mulher e esse caminhão com placas de São Lourenço do Oeste, que seguia pela rua Minas Gerais. O motorista não sofreu ferimentos.